Outra coisa que você pode estar errando e pode estar dificultando o seu processo de melhora da enxaqueca é o sedentarismo, porque se você não sabe, quando a gente pratica uma atividade física, a gente libera os analgésicos naturais, a gente libera hormônios do bom humor, do bem-estar. E são esses hormônios que a gente precisa produzir para que a gente venha a combater a enxaqueca através de uma atividade que é tão simples que se você quiser nem custa nada, porque uma caminhada não vai custar nada a você fazer para poder melhorar. Pessoas que têm enxaquecas, elas são obrigadas por ir espontânea a pressão a fazer atividade física todos os dias, porque é todos os dias que a gente combate a dor. É uma luta diária, porque se fosse fácil, a gente só pegava o remédio comprimido, tomava e pronto. Mas não é tão fácil assim. É uma coisa que vai dependendo da outra. Ah, mas eu estou com enxaqueca, eu não consigo fazer atividade física. Espera melhorar um pouquinho, um pouquinho, e caminha nem que seja cinco minutinhos por dia. Já aproveita e já toma o solzinho da manhã. Porque se você não dá o primeiro passo, se você colocar um monte de dificuldade, você não vai conseguir melhorar. Vai ser difícil e você vai ficar naquele ciclo vicioso de remédio para o resto da vida. Eu sinto muito lhe informar, mas essa é a realidade. Então, o que você precisa? Para melhorar, você precisa cumprir todos os passos, todos os ciclos. Porque uma coisa que vai dependendo de outra, que vai melhorando outra. Eu não amo atividade física. A musculação, eu não sou muito fã não. Eu prefiro dança, eu gosto de dança. Mas acabou que na pandemia eu tive que focar mais na musculação. E acaba que o nosso corpo, quando a gente pratica uma atividade física, ele vai necessitando, ele vai precisando. Você entende, você sente seu corpo diferente quando você não está praticando uma atividade física. Eu te digo, só começa.